Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Tati Biscuit Quem não é inscrito, se inscreve, né? Compartilha, dá um joinha, que não custa nada, né? E vambora No vídeo anterior, tinha feito essa lá com o Imbi Clarinha acordou, enjoada, tal, 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 e bã Então vamos partir Até aí, vamos dar continuidade Ela é com a coisa mais bonita de minha vida de mamãe, tá? Deixa eu subir aqui a luz Poxa, né? Pelo amor de Deus Olha o amor de amor de mamãe É muito linda de mamãe E vou mostrar pra essa aqui, tá? Vou utilizar Vou fazer o preto de novo Que é vídeo, né? Então Não vou Fazer com A ferramenta pra Fazer a parte azul não Vou direto pra preto E depois a gente contorna igual o outro Assim Assim Vou pegar aqui Ó Peguei já o excessozinho Até aqui mesmo da tinta Tá? E vem pro outro lado Tá? Desse jeitinho Sobrancelinha Você pode fazer do jeito que você quiser Só uma tirinha Pequenininha Né? Tem gente que deixa sem Sobrancelha Porque o cabelo acaba Passando, né? Um pouquinho Eu faço assim Tá? E da mesma forma que a gente fez A parte da coimbida frente Essa também é Vou covar aqui Um pedacinho de massa Pra fazer o rolinho Dou uma achatadinha Uso a parte de trás Tá mais retinha Pode ser uma aguinha Essa daqui Assim Tá? De essa forma Vou unir aqui atrás Tá? Vamos marcar Pega a sua ferramenta de faquinha E tal Essa aqui é da Virlene Né? Vocês já sabem Vocês utilizem a que vocês tiverem Tá? Tá? Ó Tá? Ela tem um coquezinho Que vai ficar aqui acima Tá? Eu acho que não chega a ter Nenhuma grama aqui Nessa quantidade de massa Mas é aquilo que eu falei No vídeo anterior Vocês vão Colocando Né? É Vendo Qual você se adequa Né? A peça E aí Quando você gostar Você já pesa Que já vai ficar tudo padrão Tá bom? Tá bom? Pegar uma massa rosa Esse rosa aqui é claro Esse rosa aqui é claro A massa, né? E aí Já viu, né? Aí A gente fica nessa Eu tô jogando tudo aqui Literalmente Ai, senhor Pega lá Eu acho que eu não tenho mais Achei O pink Aquela Essa aqui que eu falo Que é a Loupari Não sei se esse é o nome dela, né? Aí é um rosa Mais assim Um rosa clarinho, né? Vocês Sobem Fazer a faixazinha Né? Só uma roladinha assim Passar a água Passar a água Aqui Ah Cara Tem que Tem que ser eu Misericórdia Cadê o algodão, senhor? Meu cotonete Ai, Deus Tô falando, cara Tá parecendo Aquelas Camufladas, gente Cara Nunca vi, gente Misericórdia É muito Desastrada A pessoa Muito Mesmo 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 Pronto Eu vou pegar Amarelo Cadê? Eu já tinha separado, né? Já tá aqui o coque O coquezinho Tem que fazer a marquinha A marcaçãozinha dele também Vixe É Tá marcadinho. Mais uma reforçadinha básica. E aí vamos pra partezinha do lacinho dessa tiara. Duas bolinhas. Deixa eu fazer as duas bolinhas do mesmo tamanho, aproximadamente, né? Pede o alol pra tirar a vida. Tá. Obrigada, tá? Tá. Muito gentil de sua parte. Você é muito gentil. Aí a gente faz uma coxinha. Outra coxinha. E vem com o pincel modelador. Cadê o bonito do pincel? Vou pegar esse velhinho mesmo. Marquei. E marquei. Só uma colinha. Não falei no outro vídeo. Tô bem devagarzinho, ó. Dei uma achatadinha nessa pontinha. Coloquei. Ó a diferença, viu? Tá redondinha. Eu vou achatar aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Peraí, ó. Ó. Tá? E uma bolinha pequitita aqui no meio. Bem pequitita. Tá? Coisa mais gostosa. É muito gostosa. Venha. É muito gostosinha. E... Vem pros olhinhos. Vou fazer a parte azul. Vem ver o outro azul. Vou usar o tífano porque... Não quer abrir. É bom que dá pra brincar com as cores, né? Vem ver a cor que você quiser. Ah, não sei. É claro que... O cliente mande uma foto com a cor de olho que tem que ser idêntica da foto. Aí vocês tem que fazer conforme elas mandam... Pedirem, né? Elas pedirem pra fazer. Como já falei, eu sou péssima. Sou muito péssima com pintura. De verdade, verdadeira. Ó. Tá? Depois que estiver seco, vocês podem vir também com a carreira permanente fina. E fazer a linhazinha. Tá? Um contornozinho. Na partezinha do olho. Tá ok? Isso. Fechei. Um pouquinho do olho. Um pouquinho do olho. Desse jeitinho aqui. Tá? Por fim, o batom. Que vai ser rosa de Barbie também. Vai ter rama, tinta. Meu Deus. Misericórdia, Deus. E no contorninho, tem esse contornozinho da boquinha. Misericórdia, Deus. Que coisinha amagotada. E essa é a Montparece. Linda de mamãe. Gente, e por aí vai, gente. Vai fazendo os modelos que vocês quiserem. Eu não vou fazer com vocês assim aqui não. Mas dá pra vocês fazerem N modelos a partir desse molde. Tá bom? Do ateliê Doce Biscoe. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.